Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre equações do segundo grau. Essa é a nossa aula de número 4. E vamos ver o que é uma equação do segundo grau. Vamos falar de equações incompletas e vamos fazer alguns exercícios. Essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno seja capaz de resolver equações de segundo grau e aplicá-las em seu cotidiano. Essas equações são do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, em que a é um coeficiente, b é um coeficiente e c é um coeficiente. A tem que ser diferente de zero, porque se a for igual a zero eu tenho uma equação apenas de grau 1. Então, como eu falei, a, b e c são os coeficientes e c é chamado termo independente. Esse termo aqui é conhecido como termo independente. Exemplo, determine os valores dos coeficientes a, b e c destas equações. Então, eu tenho a equação 5x² menos 7x menos 3. Vamos saber quem é a, quem é b e quem é c. Então, a vai ser 5, porque a é o que multiplica o quadrado, o x². b é o número que multiplica o x. Então, b vai ser, nesse caso aqui, menos 7. E c é o número que não multiplica ninguém, porque ele é o termo independente. Então, nessa equação aqui, o c é menos 3. Então, eu tenho a igual a 5, multiplicando x², b igual a menos 7, que multiplica o x. E c é o termo independente, que é, nesse caso, menos 3. Então, nessa equação aqui, eu tenho x² menos 4x mais 2. Eu quero saber quem é os coeficientes a, b e c. Então, nesse caso, a é igual a 1, porque não tem, porque não aparece o número multiplicando aqui, mas o x² existe. Então, a é 1. O b é o número que multiplica o x, que nesse caso é o menos 4, que é o que está aqui. E o c é o número que não multiplica nenhuma variável. Então, nesse caso aqui é o 2. Outro exemplo, eu tenho 2x² mais 7x mais 8. Então, vamos saber quem é o a, o b e o c. O a é o número que multiplica o x², que nesse caso é o 2. O b é o 7, que multiplica o x. E c é o fator que não multiplica ninguém, que é o 8. Equações de grau 2 incompletas. São equações que possuem os coeficientes b e c nulos, ou apenas um deles nulo. Eu tenho 5x² igual a zero. A fórmula da equação de segundo grau é ax² mais bx mais c. Nesse caso aqui, eu só tenho um x². Então, significa que o meu b e o meu c são zero. Então, essa aqui é uma equação incompleta. Essa aqui também é uma equação incompleta, porque eu não tenho um termo independente, que é o c. Então, eu tenho um x², eu tenho um x, mas eu não tenho um fator que não multiplica nenhuma variável, que é o c. Então, essa aqui também é incompleta. Essa também é incompleta, 3x² mais 9, porque eu não tenho um fator que multiplica apenas o x, que é o b. Então, ela também é incompleta. Resolução de equações do segundo grau incompletas nos conjuntos dos reais. Então, resolver uma equação é determinar o conjunto de solução s. Então, a equação de grau 2, eu tenho duas soluções. A equação de grau 1, eu tenho apenas uma solução. Então, no primeiro caso, quando os coeficientes b e c são nulos, ou seja, b igual a zero e c igual a zero, a gente tem um exemplo. Eu tenho ax² igual a zero. Então, esse a que está aqui vai passar dividindo, que é como eu fiz aqui. Então, fica x² igual a zero sobre a. Como qualquer número que divide o zero é zero, então eu tenho x² igual a zero, que é a mesma cor de x vezes x igual a zero. Logo, x é igual a zero. Então, a solução, o conjunto de solução dessa equação é zero. No segundo caso, quando somente o coeficiente c é nulo, ou seja, b é diferente de zero e c é igual a zero, temos ax² mais bx igual a zero. Colocando x em evidência, temos. Então, eu peguei essa equação aqui, ax² mais bx igual a zero e coloquei o x em evidência. Eu tirei um x de cada e coloquei do lado de fora. Quando eu multiplico ax por ax, vai me dar ax². E quando eu multiplico x por b, vai me dar bx, que é igual a zero, que volta a ser essa equação aqui. Então, um produto só é nulo quando um dos fatores é zero. Então, para isso aqui ser igual a zero, o x precisa ser zero, ou esse fator aqui entre parênteses precisa ser zero, um dos dois. Então, x é igual a zero, ou ax mais b é igual a zero. Fazendo ax mais b é igual a zero, porque a gente sabe que x pode ser zero, então vamos ver para que valor de x, para que valor de b e ax é zero. Então, vai ser por, esse mais b aqui vai passar subtraindo para o outro lado da equação, e o a vai passar dividindo, então vai ficar x é igual a menos b sobre a. Logo, o conjunto de solução dessa equação vai ser zero, e menos b sobre a. São os dois valores que zeram essa equação. Então, determine o conjunto de solução das equações. Eu tenho 5x², então o conjunto disso aqui vai ser, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, então eu tenho x² igual a zero, divide 5. 0 dividido por 5 dá zero, então o conjunto de solução dessa equação é zero. Eu tenho agora x² menos 5x. Eu coloco o x em evidência, porque eu tenho x² aqui, eu tenho x aqui, ambos têm x, então eu posso tirar e colocar do lado de fora. Então vai ficar x que multiplica x menos 5. Repare que se eu fazer a distributiva aqui, ele volta a ser o que era antes. Eu tenho x vezes x, que volta a ser x². Eu tenho x vezes menos 5, que volta a ser menos 5x. Então, em um produto, um dos dois precisa ser zero. x pode ser igual a zero, que é uma da solução, e x menos 5 pode ser zero também. Qualquer um dos dois pode ser zero. Então, fazendo para que valor esse valor de x aqui dentro desse parênteses vai ser zero, então eu isolo, x menos 5 igual a zero, e resolvo. Passando esse menos 5 para o outro lado da equação, vai ficar x igual a 5. Então, o conjunto de solução dessa equação vai ser zero e 5. Se repare que se eu colocar 5 aqui no lugar do x, vai ficar 5 menos 5, que vai zerar também. Então, outro exemplo, 5x² mais 10x. De novo, eu vou ter que colocar o x em evidência. Colocando em evidência, esse produto aqui, um dos dois, tem que ser zero para zerar a equação. Então, x pode ser zero e essa soma entre parênteses pode ser zero também. Fazendo a soma entre parênteses, para que valor de x vai ser zero, eu tenho que 5x mais 10 é igual a zero, e eu passo 10, que está somando de um lado da equação para o outro lado, subtraindo. Então, eu fico com 5x igual a menos 10. Esse 5, que está multiplicando o x, vai passar dividindo o 10. Então, vai ficar x igual a menos 10 sobre 5, que dá menos 2. Repare que se eu colocar menos 2 no lugar de x aqui nessa equação, eu vou ficar com 5 vezes menos 2, que dá menos 10. Menos 10 mais 10 dá zero, que é um valor que satisfaz para zerar essa equação. Logo, o conjunto de solução dessa equação vai ser zero e menos 2. Outro exemplo. Eu tenho 3x² menos 6x. Eu tenho x em ambas, então eu coloco em evidência. Colocando em evidência, o x pode ser zero, e essa subtração aqui entre parênteses pode ser zero também. Bem, fazendo essa subtração igual a zero, temos... Eu tenho 3x menos 6, igual a zero, que o 6 está subtraindo de um lado da equação, ele vai passar somando do outro lado da equação. Então, vai ficar com 3x igual a 6. E temos que o 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 6, que é o que está aqui. Então, eu tenho 6 que divide por 3, que dá 2. Repara que se eu colocar o 2 no lugar do x aqui em cima, vai ficar com 3 vezes 2, que dá 6. 6 menos 6 dá zero, e zero é a equação. É um valor que satisfaz. Então, o conjunto de solução disso aí vai ser zero, que é um valor que zero x aqui, se eu substituir o x por zero, vai zerar. E o 2, que se eu substituir o 2 aqui no 3, vai zerar também. Então, o terceiro caso é quando somente o coeficiente b é nulo, ou seja, b é igual a zero e c é diferente de zero. Então, temos uma situação diferente. Eu tenho uma situação desse tipo, que eu tenho o ax² mais c, só que eu não tenho o bx. Então, porque o b, nesse caso aqui, é zero. Então, jogando o c, que está somando para o outro lado da equação, eu tenho ax² menos c. Então, e passando o a, que está multiplicando aqui, dividindo para o outro lado da equação, eu tenho que x² é menos c sobre a. E fazendo a raiz quadrada em ambos os lados da equação, nesse lado aqui, fica a raiz quadrada de x², e a raiz quadrada de menos c sobre a, a raiz quadrada de x² vai dar x. E a raiz quadrada de menos c sobre a, é isso aqui próprio. Como a raiz quadrada obtém dois resultados, o resultado positivo e o negativo, então o conjunto solução disso aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho 6x² igual a zero. Esse 6 aqui vai passar dividindo zero. Zero dividido por 6 é zero, então x² é igual a zero. x² menos 49. Esse menos 49 passa para o outro lado da equação somando, que fica aqui como vocês estão vendo, x² igual a 49. Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da equação, que fica a raiz quadrada de x², que dá x, e a raiz quadrada de 49, que é o que vocês estão vendo aqui, que vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 49, porque a raiz quadrada dá duas soluções. Então vai ficar, a raiz quadrada de 49 é 7, então fica x igual a mais ou menos 7. Eu tenho outro caso aqui. 5x² mais 20, igual a zero. Esse 20 que está somando, passa para o outro lado da equação, subtraindo. Então vai ficar 5x² igual a menos 20. O 5 que está multiplicando x² vai passar dividindo menos 20. Então fica x² menos 20 sobre 5 dá menos 4. Então tirando a raiz quadrada em ambos os lados da equação, eu tenho que x é mais ou menos 2. Então, na aula de hoje, aprendemos o que é a equação de grau 2, aprendemos a reconhecer os seus coeficientes, conhecemos o coeficiente A, o B e o C. O coeficiente A é o que multiplica o x², o B é o que multiplica o x, e o C é o termo independente. Aprendemos a resolver equações incompletas em seus três casos particulares. E nas próximas aulas, vamos aprender a resolver as equações completas. Na aula de hoje, utilizei o livro Matemática, da Editora Moderna, e o livro Caderno do Futuro, da Editora Ibeb. Até mais! Tchau! 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 Tchau!